Encerrar esse programa pra cima, Vinícius Mecenas, é São João, é junho, seu Joel, direto do Arraia do Povo, o nosso repórter mais elegante da TV Atalaia, Vinícius Mecenas. Oi Mariana, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Cidade Alerta. Pois é, vamos descomprimir um pouquinho agora? Falamos ao vivo aqui, diretamente do Arraia do Povo, no litoral aracajuano, na orla da nossa cidade. Aqui, daqui a poucos instantes, vão subir ao palco algumas atrações. Daqui a gente já dá pra ver as belezas que está esse palco aí em forma de uma grande sanfona, viu? Primeira atração começa agora, por volta das 7 horas da noite, vão ser eles, viu? A dupla de milhões, Chico Queiroga e Antônio Rogério. Tem o Antônio, que já é natural aqui de Aracaju, e o Chico Queiroga, que é carioca, mas já é um ser de pano de coração e alma. Às 9 da noite vai ter Isabela Serpa e às 23 horas vai ter a Banda Flor de Maracujá. Então assim, é uma festa pra toda a família. Mariana, a gente percebe aqui embaixo, ó, que as pessoas ainda estão chegando, estão se aconchegando, procurando o seu espaço. Tem muita família que vem, ó, com criança, claro, vestindo aquelas belas camisas de xadrez, crianças aqui, ó, vestindo aquelas indumentárias. Tudo isso que remete à época do país do forró, aqui principalmente na região do Nordeste, aqui do nosso estado, aqui de Sergipe. Então assim, é uma festa pra toda a família. Não tenha dúvidas que o compromisso, né, de nós que fazemos parte do Sistema Atalagem de Comunicação, Organizações Walter Franco, é estar presente, levar os detalhes de toda essa festa linda que acontece aqui no nosso estado pra ir, ó. Pra quem tá em casa, quem tá nos acompanhando, seja ao longo das nossas matérias, seja nas transmissões ao vivo. Daqui a pouco nós vamos ter também a transmissão, a continuidade, né, dessa transmissão ao vivo, aqui ao longo da nossa programação do Jornal do Estado, mostrando como que estão essas atrações lá de cima do palco. Vamos conversar com várias pessoas, quer dizer, conversa pra toda a família. Nossa equipe, eu, ao longo, eu, a minha equipe, né, justamente com o Jefferson Morto, nosso repórter cinematográfico, o José Cláudio, nosso auxiliar, também vão estar, portanto, aqui, né, nesse apoio, todo mundo integrado pra estar fazendo dessa festa linda. Aqui tem um pessoal aqui, já, ó, todo mundo, eu vou me aproximar aqui, eu vou quebrar protocolos, viu, Mariana? Que a gente tá aqui pra isso. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com algumas pessoas. Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente tá ao vivo aqui, estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta, tô vendo o que você veio com a pequena aqui. É, 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 porque eu não, não, escuto bem, veio aqui. É, deixa eu falar aqui com vocês. A gente tá aqui ao vivo no Cidade Alerta, aqui, ó. Como é seu nome? Anderson. Ô, Anderson, aqui é família, veio todo mundo reunido? Isso, trouxe meu pai, minha mãe, toda a família pra curtir nesse momento juninos juntos, né? Vem cá, vocês são daqui mesmo? Somos daqui, somos daqui, de Aracaju mesmo. Vamos virar ela? Vira ela pra lá, pra gente ver ela? Isso, como é que ela tá linda? A senhora, eu acho que foi quem preparou, né, não? É, minha mãe tá aí. Vem pra aqui, pra eu acabar de falar com você? Vocês são daqui, né? Somos daqui, nossa sala de socorro. E já vieram outro giro? Sim, nós viemos o dia 9, se não me engano, foi o dia 9, foi o limão com mel, e gostamos demais. E viemos repetir, né, com o Chip Carol e o Dom Rogério, que é a atração que a gente veio ver. Vem cá, então eu posso fechar aqui o programa, pegando emprestado esse chapéu de couro aí? Com certeza. Você me empresta? Isso, fica à vontade. Então vamos lá, pra gente finalizar aqui a nossa entrada, ó. Com o chapéu de couro, viu, Mariana? Porque São João aqui em Sergipe é isso, ó. É nossa tradição, Mariana. Eu volto com vocês no sujo. Eu tô apaixonada por esse Lampião e essa Maria Bonita aí. Coisa mais linda do mundo, vou te levar pra casa. Obrigada, Vini, obrigada a você que ficou comigo aqui até o final. A gente se encontra pontualmente às 6 horas da noite.